Salve galerinha do canal, eu aqui Tio Lima trazendo mais um vídeo pra vocês. Hoje eu quero mostrar pra vocês e falar um pouco sobre o shape do Rossi, né? E também falar um pouco sobre o shape do Bruno Santos também. Que são dois Open do Brasil aí que provavelmente vão confrontar no palco. Não sei se os dois vão competir no Arnold Classic do ano que vem ou se vão pegar alguma competição já esse ano. Se vocês sabem, coloquem nos comentários aí. A gente às vezes, por trabalhar demais, acaba não acompanhando tudo e vocês sempre dando essa moral aí. Mas vamos começar aqui falando sobre o Rossi. Cara, o Rossi, vou até puxar aqui. O Rossi é um cara que já vem de competições antigas, cara. Já faz um tempo já que ele tá competindo. Opa, tem até uma competição muito boa aqui onde os dois confrontaram, né? Onde você encontra aqui, ó. Justamente o Rossi versus o Bruno Santos. E o Rossi, por muito tempo, ele mostrava que ele tinha uma genética absurda porém ele não se dedicava tanto ao fisiculturismo. E aí quando ele começou a se dedicar, cara, virou isso aqui muito pouco tempo, né? E aí ele apresentou esse shape aí onde ele conquistou o seu Procard. Fez aí um trabalho aí pra tentar entrar na Classic Fisico, mas acabou que não conseguiu por conta da limitação de peso. A gente sabe que quando o cara nasceu pra ser Open é bem difícil o cara conseguir ficar na Classic. E aí hoje esse é o shape do Rossi, né? Mostrando um duplo bíceps. E aí ele atualizou o shape aqui no canal da empresa dele, né? Max Titânio. Onde mostra que a perna dele, que sempre foi muito boa, tá gigante, cara. Né? Então ele sempre teve uma perna muito grande e muito separada. Talvez a galera olhe aqui e veja que falta algum corte, falta alguma separação. Mas o que vocês têm que entender é que provavelmente aqui era um treino de perna e o Rossi, na competição, nunca falhou nos detalhes da perna. Foi sempre, ó, foi sempre um ponto muito forte do Rossi. E aí aqui ele mostrou o tronco, né? Sacou a camisa e mostrou que tá vindo com volume. Tá conseguindo melhorar bastante, ó. O peitoral dele já tem aparecido algumas fibras que sempre foi uma crítica que eu, os fãs, vários, fizeram sobre o Rossi, ó. Onde ele mostra que a perna já tá muito cortada. E como eu falei, naquela outra avaliação ali, provavelmente, na verdade, onde ele tá mostrando a perna, provavelmente era um treino de perna. Olha só, cara, a perna do Rossi sempre foi no nível da Open profissional e agora ele tá aí igualando o tronco. A gente sabe que o peitoral do Rossi era um ponto fraco, né? Ele sempre teve braços muito bons, ombro pronto, trapézio bom e a dorsal sempre ficou pra trás. No Instagram dele, ele tem feito atualizações que ainda mostra que a dorsal dele ainda precisa melhorar muito, né? Pra quem não sabe, a expansão dorsal, às vezes, não mostra tanto o real tamanho da dorsal. Porque a dorsal tá basicamente abaixo desse músculo aqui, que é o redondo maior. Fica nessa cavidade aqui e nessa área onde há esse relevo aqui, ó. Essa falta aqui, ainda falta um pouco mais de volume na dorsal, mas ainda assim ele tá conseguindo evoluir demais. Eu acredito, cara, que esse cara tem potencial pra brigar bonito aí, pra representar bastante o Brasil no Mister Olímpia. Porém, na contramão aí vem o Bruno Santos, que é um cara que tem um dorsal incrível, incrível. Ou melhor, o Rossi vem na contramão no caso do dorsal, o Bruno Santos já vem na mão. Porque ele, além de ser muito denso, eu particularmente fiz inclusive uma avaliação no canal do próprio Bruno Santos. A gente fez essa avaliação do shape do Bruno Santos e ali o dorsal dele já me surpreendeu. E aí vocês veem que ele tá conseguindo melhorar demais também o tronco, né? O Bruno Santos, as pessoas não comentam tanto, mas eu já comentei em algumas situações. Ele tem a mesma alimentação do fio, ele tem a clavícula encurtada. Mas o Bruno Santos, ele compensa isso com muita massa, cara. E uma massa muito densa. Olha como, na minha opinião, o Bruno Santos, ele é o brasileiro, o único brasileiro, por enquanto, da Open, que consegue mostrar a mesma densidade dos gringos. E eu tô falando de densidade, tá? Não estou falando de volume. Densidade é aquele aspecto como se o músculo fosse explodir. Que você tá vendo ali que o músculo tá realmente quase saindo fora da pele, né? Então o Bruno Santos, ele tem essa característica. Vamos ver aqui no duplo bicep de costas, ó. Você vê que ele tá sempre com o aspecto cheio. Isso é ter densidade, né? Ele tem essa espessura incrível do dorsal. E eu acho que quando o Bruno Santos conseguir adicionar um pouco mais de volume, ele é um dos poucos brasileiros que vai conseguir brigar bonito no Mr. Olympia. Por mais que tenha a limitação clavicular, que não permite que ele seja tão largo quanto os outros atletas. Mas ainda assim, eu acho que a densidade dele já coloca ele num patamar à frente dos outros caras. Olha só como a dorsal dele é muito espessa. Então, ó. Aí nós temos aqui um confronto dos dois. E aqui a gente consegue ver as diferenças, ó. O Bruno... É isso que eu falo sobre a densidade, ó. Inclusive, nesse campeonato, o Bruno Santos venceu o Rossi justamente por conta da brutalidade. Olha como ele é muito cheio. Pronto, eu vou mostrar pra vocês onde é que se mostra a densidade, né? Por exemplo, ó. Não que seja basicamente isso. Mas você consegue ver que o Rossi aqui, ele tem o tríceps. E o Bruno Santos é como se o tríceps quisesse saltar, né? E não é só isso. Às vezes o cara tem um formato agradável, mas não tá tão denso. E além disso, o Bruno Santos, ele consegue mostrar essa densidade. Além dele ter o músculo saltado, cheio, a densidade faz com que crie aquela aparência como se o músculo fosse explodir. E vamos ver aqui no peitoral de lado. É uma pose aqui no Rossi, fica muito boa. Ó, vocês... É, infelizmente foi bem rápido, mas eu vou ver, ó. Vocês conseguem ver aqui, ó. O Rossi, ele tem um aspecto um pouco mais liso, enquanto que o Bruno Santos mostra um pouco mais de densidade. Olha como o glúteo do Bruno Santos fibra até ele praticamente relaxado. Quando ele puxa a contração, infelizmente, por conta da sombra, não vai dar pra ver. Mas, ó, olha o nível de densidade aqui, ó. Estriação da lombar. Infelizmente é o sombreamento. E aí, aqui a gente vai ver, ó. O Rossi já conseguiu evoluir demais. Então, esse não é o Rossi atual. Esse aqui não é nem o Rossi que pegou o Procard. O Rossi que pegou o Procard é muito superior. Né? Então, ó, enquanto você tem o Bruno Santos muito cheio e muito espesso, o Rossi aqui já faltou o volume. E, principalmente, quando falta um pouco de volume, aí o aspecto de densidade fica pra trás. Mas, é como eu falei, esse aqui não é o Rossi atual. Porém, esse aqui também não é o Bruno Santos atual. Bruno Santos, desde que conquistou o Procard, também evoluiu. Eu acredito que vai ser muito bom a gente ver um confronto desses dois na liga profissional. Sabe por quê? Porque a gente vai conseguir ver, desses dois, quem mais evoluiu. Aí é onde a genética vai entrar. É aí, o mais musculoso é uma pose muito boa pra gente ver o aspecto de densidade. Vamos ver. Ó, aí você vê muita fibra no... Aí você vê densidade no trapézio do Rossi e tal. No peitoral falta um pouco de densidade, mas o Bruno Santos é realmente muito denso. Então, galera, é muito bom poder ter essas imagens aqui. Porque quando eles competirem no profissional, a gente vai ver como que é a diferença da genética. É lógico, tem sempre aquela questão do arsenal. Porque se um tiver menos condição de usar aquele arsenal que a galera gosta, talvez isso interfira. Mas, na minha opinião, no nível desses dois caras, eles têm condições. Aí vai daquele que tem mais coragem ou menos coragem. Mas eu acredito que condição de usar o arsenal, acho que os dois têm. Mas e aí, o que vocês acham? Quem vocês acham que no palco do profissional vai se dar melhor? Eu acredito que os dois vão confrontar. Talvez ainda é esse ano, mas se não confrontar esse ano, pelo menos no Arnold Classic do ano que vem. Acredito que a gente já vai conseguir ver esses caras no palco. Deixo aí qual a opinião de vocês. Valeu? Tamo junto.